Aê, é o Bivik, o brabo Eu e ela, tinha tudo pra dar errado Ela é patricinha e eu sou favelado Mora numa mansão e eu moro num barraco Eu e ela, tinha tudo pra dar errado Ela é patricinha e eu sou favelado Mora numa mansão e eu moro num barraco Mas ninguém manda no coração É coisa de Deus, nossa união Mas ninguém manda no coração É coisa de Deus, nossa união Os nossos mundos são tão diferentes Mas você me completa com você, quero viver Ninguém vai conseguir tirar da gente Todas as lembranças boas que eu vivo com você Eu sei que muita gente é do contrário E faz de tudo pra nos separar Avisa pro seu pai que eu sou responsa Que eu nunca vou querer te magoar Ela é toda linda e eu todo maloqueiro Vamos realizar um sonho, nosso casamento Lembra do que disse antes de tudo acontecer Duro que durar eu sempre vou amar você Posso não ter uma condição da hora Mas olha, eu já tô correndo atrás Ninguém vai pôr um fim na nossa história Cada dia que passa eu te quero mais Cada dia que passa eu te quero mais Eu e ela, tinha tudo pra dar errado Ela é patricinha e eu sou favelado Mora numa mansão e eu moro num barraco Eu e ela, tinha tudo pra dar errado Ela é patricinha e eu sou favelado Mora numa mansão e eu moro num barraco Mas ninguém manda no coração É coisa de Deus, nossa união Mas ninguém manda no coração É coisa de Deus, nossa união Os nossos mundos são tão diferentes Mas você me completa com você Quero viver Ninguém vai conseguir tirar da gente Todas as lembranças boas que eu vivo com você Eu sei que muita gente é do contra E faz de tudo pra nos separar Avisa pro seu pai que eu sou responsa Que eu nunca vou querer te magoar Ela é toda linda e eu todo maloqueiro Vamos realizar um sonho, nosso casamento Lembra do que disse antes de tudo acontecer Duro que dura, eu sempre vou amar você Posso não ter uma condição da hora Mas olha, eu já tô correndo atrás Ninguém vai pôr um fim na nossa história Cada dia que passa e eu te quero mais Cada dia que passa e eu te quero mais Eu e ela, tinha tudo pra dar errado Ela é patricinha e eu sou favelado Mora numa mansão e eu moro num barraco Eu e ela, tinha tudo pra dar errado Ela é patricinha e eu sou favelado Mora numa mansão e eu moro num barraco Eu e ela, tinha tudo pra dar errado Ela é patricinha e eu sou favelado Mora numa mansão e eu moro num barraco Mora numa mansão e eu sou favelado